Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Norberto Garcia, humilha e ameaça os cativistas por causa de comida e dinheiro, os cativistas vendidos de Benguela dizem-se ao maior comprador de consciência do país, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir dizer, tá? Infelizmente, eu não queria mais gravar vídeo e falar dessa gente, desse pessoal, mas eu tive que, fui obrigado, mas Jota Privado por quê? Por conta dessa foto que vocês estão vendo aqui nesse momento, Florence, porras, não podias, eu não tô preocupado com a Visto, não tô preocupado com a do Carmo, não tô preocupado com esses filhos da puta aí, mas, mas Florence, não podias, you ready? É basicamente isso, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curteu, comente bastante que é o essencial, yeah, querem vossas opiniões, querem vossas opiniões que é bem importante, tá? Então, divulga aqui vossas marcas, tá? Faça como a Rosas Business Corporation, at the best in the country, yeah? É basicamente isso, se você estiver no Brasil ou em São Paulo, faz o M, you ready? Amanhã vou estar no Marçal. Então, sem mais bobo, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sem família, como eu estou falando no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, os ativistas, os cativistas que reuniram com o Norberto Garcia, vocês fobados, olha, no vídeo que eu fiz anteriormente, eu fui muito diplomático, fui muito clássico, entre outros, não ataquei ninguém, mas depois que eu vi essa foto que vocês viram lá no comecinho, ou mesmo essa que vocês estão vendo aqui agora, frustrou-me, mano, frustrou-me. Infelizmente, infelizmente, eu tive que vir de novo, gravar esse vídeo para citar nomes de pessoas, nomes de pessoas, mas mais em Benguela, os novos filhos de Norberto Garcia, Florencio, do Carmo, Avisto, entre outros, vamos citar ainda, são vários nomes, tá? É basicamente isso. Então, sem mais delongas, sem mais blá, 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 hoje eu estarei acompanhado com os meus irmãos de guerra, meus irmãos de luta, tá? Entender? Marley Ibra e o Bonzo Lima vão entrar aqui daqui a pouco, já? Ou nesse momento mesmo, eles vão entrar. Vamos aguardar os jovens entrem aqui, porque hoje a cobra vai fumar. A cobra vai fumar, mano. A cobra vai fumar, mano. Vocês pisar... Vocês... Vocês... Ia, ué, não, maia, pode entrar, pode entrar, ué, pode entrar. Ia, pânico. Senta aí. O assunto não acaba, mano. Cadê o homem? Ué, pega a tua cadeira, antes você vai dar espaço aqui, mas enfim. Se formam aí, ué. Se formam aí. Dá? É, qualquer coisa é só afastar a coisa. Ué, pega, liga o microfone. Aqui, ó. Ia. Ok, pronto, ué. Pode afastar mais um pouco aqui. Pronto. Ia, então, nessa matéria de hoje, tá entendendo? Então, família, como eu disse, hoje eu ia chamar o Bonzo Lima e o Marley Ibra, que aqui, como vocês chamam aqui, a tropa, a faixa de Gaza, Palestina, que vocês chamam aqui, agora aqui, a tropa do ódio. Sejam bem-vindos, mano. Muito boa tarde a todos e a todas. Saudações revolucionais de acordo ao longo do dia. Certo. Então, o motivo de eu ter reunido essa tropa aqui é por conta do que está acontecendo simplesmente no ativismo. Vamos lá. O assunto aqui é essa questão do Norberto Garcia e os K-ativistas, e os seus filhos. Vale ressaltar que Norberto Garcia, hoje, tem os seus novos filhos. Tá? Vamos lá. Teve um almoço, ou jantar, não sei o que... Ou conferência. É o almoço. Do almoço, né? Do Munar. Isso no hotel intercontinental, que foi do dia 30 até o dia 1, né? Acho que foi isso. E lá estavam vários kativistas. Acho que a gente não tem mais vergonha de, tipo, se demonstrar que são... Foram debater todos lá os feitos de João Lourenço. Eu acho assim, mano. Você pode receber a Togumú? Receba. Mas, mano, não se estende. Porque vai passar no canal MS TV. Então, com isso, eu fiz uma matéria. E todos vocês viram aqui. Eu fiquei triste. De todas as pessoas que estavam lá. De todas as pessoas que estavam lá mesmo. Eu fiquei triste por conta da Florenci. Tá? Que é uma menina que a gente... Porra, nos encontrou na luta. A gente viu ela. Tipo assim, a gente faz campanha. Eu fiz campanha, entre outros. Não só dela. Do avisto também. Quando ele foi agredido. Quando ele foi espancado, brutalmente. Brutalmente espancado. Levou surra de matar. E a cocó do carmo. Nós fizemos campanha para ajudar o humano, entre outros. Mas, bem, o cidadão não entende. Foram assentar com quem eles... Com quem eles os humilham e os tiram tudo. Vale ressaltar que o mestre de cerimônia, nesse mesmo evento, ainda falou que... Que... Era para os ativistas, os cativistas, se comportarem na hora de irem comer, de irem buscar comida. Isso é uma humilhação. Se comportando com urbanidade. Vale ressaltar, tá? Para quem não conhece, quem há visto, esse cara que vocês irão ver aqui agora, nesse momento. Assistam aí, por favor. Nosso dever é fiscalizar o povo executivo, uma vez que o executivo tem violado as leis. No nosso país, não é permitido. Algumas liberdades fundamentais que não são permitidas, como a liberdade de reuniões e manifestação. O movimento não é aquela que procura cortar mato, mas sim consencializar a cada dia as pessoas nos seus direitos e deveres. Já assistiram. Esse aqui, consideram-se como o movimento revolucionário de Benguela, tá? E vale ressaltar também, para quem não sabe quem é a Florencia que eu estou a falar aqui, entre outros, essa jovem aqui, vamos lá assistir também. O presidente João Lourenço alguma vez disse que o futuro de Angola depende da formação do homem e não só do preço do petróleo. Mas eu quero perguntar ao nosso presidente se ele investe apenas 2,5% do patrimônio angolano na educação, quando é que teremos uma educação de qualidade? Quando é que teremos uma educação de qualidade? E assistiram? E esse é a Florencia que vocês viram. Uma menina na altura, acho que estava com 15 anos, 16 anos. Foi presa nesse dia. Tá entendendo? Hoje, a Florencia, o que aconteceu? Foi lá reunir, basicamente, com o Norberto Garcia. E ainda, e ainda, o Norberto Garcia vem a público tentar justificar o que ele faz, que é crime, tá? Eu sei que vocês estão com fome, nós entendemos que vocês estão com fome. Mas o que o Norberto Garcia faz é crime. Ah, mas eu estou privado. Ah, quem foi lá para ir falar? Falou diferente? Não importa, mano. Você recebeu 100 mil quantas de transporte? Os de Benguela mesmo? Vocês, mano? Porra! Onde é que vocês passaram a noite? Pagaram a sua estadia? Tô confuso, quero saber. Onde é que vocês passaram a noite? Tá entendendo? Quem pagou o hotel? Então é basicamente isso. Mas assim, antes de tudo, nós vamos reagir aqui o vídeo do... Né? Do... Como é que fala? Do Norberto Garcia. Do Norberto Garcia. A tentar se explicar, basicamente, do que ele falou lá, nesse outro encontro. Atenção, tá? Esse já é outro encontro, que aconteceu tipo ontem ou hoje, se não me engano. Tá? E é o que mais motivou-nos a via público gravar esse vídeo. Tá? Ele está tentando justificar. Vamos lá, ouvir. Tom Norberto, tô mal, a minha renda tá mal. Você me dá só 50 mil ou 60 mil para a renda dele, que é o teu povo que tu tens. Isso é lhe corromper? Não. Ainda vem dizer aqui, porque estamos... Nós não corrompemos ninguém. Alguém aqui que já foi corrompido por mim, que já lhe dei dinheiro para não fazer manifestação, que levanta a mão. Tá onde? Não, fala, mostra ainda. E mostra isso no... Já agora, eu não vou citar nomes, mas mostra isso lá no... No Jota Privado. E no Jota Privado, que... Por favor, filmem mesmo e mandem para ele para ver aqui quem é que já foi corrompido, qual é a consciência que estamos a comprar. Nós não estamos a comprar consciência. Nós estamos a fazer com que o jovem tenha oportunidade. É a oportunidade que vocês sempre reclamaram que nunca tiveram. E este governo quer vos dar esta oportunidade, quer fazer com que vocês progridam. Vocês têm uma vida também resolvida. Vocês também são filhos de boa gente. Não é preciso ser ministro, não é preciso ser governador ou ser filho deste e daquele para podermos ter acesso às coisas. Eu preciso de... Quer dizer, tem que ser o filho do ministro, tem que ser filho do governador, filho do diretor, do secretário de Estado. É assim que vamos fazer para isso? Não! Independentemente de quem seja, em nome do princípio da igualdade, vamos todos trabalhar para bem da boa. É o nome. É esta a hora que vamos fazer. Quem vai falar a seguir, por favor? Já está aí. Por favor, tenha a palavra. Não dê palma para a corrupção, mano. Não, Alberto Garcia! Calma, tem mais outro vídeo, tem mais outro vídeo. O ativista é aquele que se preocupa com todos. O ativista é aquele que fala em nome de todos. Isto sim é que é fazer ativismo. Então, meus queridos, eu quero dizer aqui claramente o seguinte. Tem que ficar muito claro. Se alguém pensa, o dinheiro do Fábio é para fazer aquilo que eu vou dizer agora. o dinheiro do Fábio estamos a ouvir, estamos a ouvir. Quem financia tem acesso às contas? Tem ou não tem? É. Se tem, se ele vai financiar, ele tem que ver como é que o dinheiro está sem gasto. Então, vou-vos dizer como é que os alguns têm que gastar o dinheiro. É no It's? É no hotel? É no restaurante? É duas namoradas no Ix? O hotel com dois, três, quatro, 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 O Dr. Beto Garcia está em pé e trânsito. É entregar os ativistas. Ah, vocês querem que nós devamos ir para cá mais duas da manhã para atender pessoas assim? Ah, então, meus amigos, cuidado. Cuidado. Isso é sério, mano. Aqui não há ninguém que não estudou. Aqui todos estudamos. Uns mais que outros. Até fizeram cabo. Não, o que ele disse basicamente é tipo o dinheiro que vocês que estamos a dar para vocês nós estamos a ver, estamos a controlar. Vocês não estão a gastar esse dinheiro com mulheres? Vocês não estão a gastar esse dinheiro com as pessoas no hotel, entre outros? Mas isso aqui dá a entender que quê? Sim, estão a gastar. Sim, estão a fazer isso. Estão a beber os ativistas. Não é errado beber cerveja, mas diz que você é todo dinheiro. Atenção mais uma vez, Norberto Garcia, ainda bem que você citou o meu nome e esse vídeo vai te chegar até o teu escritório. Eu sei que te dói, todas as vezes te dói ver que o J. Privado não está abraçado com você, tirar uma foto com você. Você vai sonhar! Vai sonhar! Não vai acontecer. Você não vai ver a tropa. Aqui na esquina da brigada tudo chega. Você não vai ver a tropa. Sabe por quê? Porque nós somos independentes. nós não precisamos literalmente do empelar para ser pessoas. Nós não precisamos do vosso financiamento. Nós queremos saber o quê? Liberdade. Queremos que vocês criem as condições, criem um mecanismo para nós, os três, ou mais os angolanos, poderem ir atrás resolver seus próprios problemas. Nós não queremos que vocês, Norberto Garcia, o Munar, tanto é, Gráculo Esparta, resolvam o nosso problema. Nós não queremos porque nós somos adultos. Vocês nunca vão resolver nossos problemas. Olha lá, isso é uma coisa que a gente tem que sempre analisar. É que em Angola se criou-se um vício dizendo que o governo vai resolver os problemas do povo. O governo nunca vai resolver os problemas do povo. O governo tem que criar as condições para o povo resolver seus próprios problemas. Facto! Está entendendo? Agora, é triste ver, vamos supor, é triste ver alguém como A Visto. Essa foto que vocês estão vendo aqui agora, Marley, meu irmão, olha aqui. Essa foto que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um rabo de pessoa, gente. Foi brutalmente espancado nas eleições, mano. Isso aqui é um rabo de alguém, tá? Estamos a falar, estamos a usar palavras mesmo e a, e a, criança, saiam das salas porque os tios aqui hoje vão falar coisas que eu não quero. Isso aqui é um rabo de pessoa. Isso chama-se A Visto. A Visto é um ativista de Benguela, foi brutalmente espancado pela polícia. E hoje, e hoje, o mesmo cara senta na mesma mesa com os seus detratores. Cara, eu não sei o que vocês estão a pensar, mas prestem bem atenção. Um cara que te fez isso e hoje, por causa da fome, você vai sentar com ele, imagina daqui pra lá. O que é que ele é capaz de fazer? Cara, vai te matar. Vai te matar. E é isso que vocês não estão a perceber. Esses encontros que vocês estão a manter com o Norberto Garcia e sei lá, as das quantas. é presente envenenado. É presente envenenado. Ele sabe, então sente. E a nossa Constituição diz que é tarefa fundamental do Estado criar condições que visa, não é, que visa os jovens ou os cidadãos nacionais terem emprego, suas casas, direito, cara, ele deu seu direito. E não precisamos de encontros com o Norberto Garcia, encontros tipo, com os ativistas. Por quê? Não tem que criar só encontros com os ativistas. O que nós queremos é que o Estado angolano, o governo angolano, sustentado pelo MPLA, crie condições para os cidadãos nacionais, independentemente se você é ativista, se você é da Unita, se você é do PRS, se você, mas que crie, porque antes de nós sermos ativistas, antes de nós sermos militantes do MPLA ou da Unita, somos cidadãos primeiramente. Ok? E tem uma cena que a gente tem que passar a analisar, mano. É muita incoerência da parte dos ditos que se chamam ativistas. Você vê? Ah, não, vocês sentaram com a Unita. Poga, mano, nós estamos numa luta e na luta tem os oprimidos e o opressor, mano. Eu não vou entender quem está no lado do opressor, mano. Ah, não, mas Angola precisava de diplomacia. Você não é político que é para falar de diplomacia, mano. Diplomacia é deixar com a Unita. Você quer ativista gay e diplomacia para fazer o quê? E outra, Unita, Unita, uma coisa aqui, tá? Se vocês quiserem nos pagar, nos paguem mesmo, tá? Quiserem nos pagar, nos paguem mesmo, porque, olha assim, eu vou receber com todo o prazer e já deixei isso como bem claro. Sabemos por que eu iria receber? Porque não é a Unita que me fez imigrar, não é Adalberto Costa Júnior que me fez imigrar, não é o Sapinala, não é o Nelito Cuico que me fez imigrar. Sabe quem me fez imigrar? Tem rosto, tem nome e tem bandeira. É o MPLA, Movimento de Libertação, não sei o que lá, puta que me raia. Tá entendendo? Então é basicamente isso. Agora, eu, hoje, vira público, sentar com quem me fez brigar, que me fez imigrar, me fez passar fome, isso tá sendo o quê? Incoerente. Isso não tem coerência. Tá entendendo? E já outra coisa, vamos citar os nomes dos ativistas de Benguela, vamos citar os de Benguela, porque os de Rolanda já são filhos. Mas, que esses são os novos filhos. Há uma publicidade que fala, a sociedade civil, os ativistas de Benguela dizem sim ao Norberto Garcia para criar uma nova sociedade civil. Então, nós vamos citar os nomes e temos as imagens. Florencio, você errou muito, sério, eu tô chateado, escuta bem o bem que eu tô te falando, tô chateado com você. o projeto de escolher, afinal, é pra isso. Porra, nada. E outra, só pra deixar aqui um recado, tá? Ó, você que tá pensando em atacar tropa, você pensa duas vezes, tá? Pensa primeiro no teu background, pensa primeiro no teu background, depois vem a público, o quê? Você é Gisela Silva. se concentra, se concentra, senhora. Ué? Se concentra. Se comporta como gente. É melhor, tá entendendo? Não, não, não entra, você não tem nem chamado. Se concentra, senhora. Agora, é nosso direito não estarmos chateados com a Florencia. O Marley vai ler aqui alguma coisa aqui. Na verdade, eu só queria aqui, né, ressaltar, né, que na nossa Constituição, Constituição, Constituição é a carta magna de qualquer país, no seu artigo 76, direito ao trabalho, ó, o trabalho é um direito e dever de todos nós. Então, pra nós temos trabalho, temos, não precisamos do... Do empelar. Do empelar, dos fadas, dos, essa porra aí, que não sei o quê. Não precisamos disso. Munar. Vocês têm que criar condições pra gente poder trabalhar. É tipo isso. Sabe o que está acontecendo? Se você, ó, ativistas, ó, cidadãos angolados, prestem bem atenção. Pense a Bete, se é que eu vou te falar isso. Vocês estão a passar essas humilhações que vocês daqui a pouco vão descobrir que foram envenenados, vão morrer e vocês vão vir pedir ajuda. Vão. Vocês vão vir pedir ajuda. Não vamos fazer campanha a falta de vocês. Olha, enquanto... Marley, Marley, vou dizer aqui uma coisa. Enquanto o bar, estás a ver, estás a ver Titanic, tinha a opção de algumas pessoas não morrerem. Mas as pessoas morreram por quê? Porque tem mozia. Estás a entender? Nós vamos agir com vocês da forma que a Rosa agiu como o Jack. Lá naquele espaçozinho lá onde a Rosa estava, tinha espaço para o Jack ficar. Mas a Rosa, por maldade, deixou minha moniga se afogar. Enquanto o barco ainda não está a afundar, pulam. Pulam. Pulem, jovens. Pulem mesmo. Pulam, pulem. Está a entender? Porque, mano, se não, é basicamente isso. Agora, vamos citar a lista. Você gosta. Eu não vou citar a lista. Você gosta. Os nomes, os nomes quase completos, né? Porque são vários. São vários. Bem, galera, isso sim é o Norberto Garcet. Então, mas calma, deixa eu meter a foto aqui para o Pico. Está no fundo. Vamos ver a foto no fundo. No fundo, né? A foto da bunda do Matapo. A foto do Matapo. Ué, o nome, depois, esse nome, se não tiver aí, está tudo aí. Está, está, está. Está aqui a lista completa. Em primeiro lugar, família. Cadê aquela foto? Ah, pronto, está aí. Vamos lá. Pode falar. Em primeiro lugar, família, eu conheço, mano. É Antunes, mano. Antunes quem? Cachama, Caramba. Gente do mundo na tua cara, oh. Gente do mundo na tua cara, boy. O outro, mano. Quem? É São Gabriel, mano. Você conhece? Não conheço esse. Não conheço. Não conheço. Mas, cara, tem uma menina aqui para estudar direito até. Quem? Florença? Elisa Mota, mano. Estás estudar direito? Estás estudar direito, mano. Eu conheço. Conheço pessoalmente. Tem um zap aqui dela até. Cheio. Vocês são duro, ué. E muito mais que veio com as colinhas, afinal era para isso. Ah, não. Governo. Agora. Oh, Florença. Florença, Afonso, Florença, porra, olha, não vou te mentir. Eu estou decepcionado contigo. Tristemente triste contigo. Você sabe, quando eu vi você a primeira vez, eu não gosto da Greta Thunberg, para quem sabe quem é Greta Thunberg, quem mora na Diaspora deve saber quem é Greta Thunberg. Quando eu vi você a primeira vez, eu falei, porra, temos uma Greta Thunberg no país, quem? Florença e Capita. Mas estamos a ver. Uma até dizia, ela é a nova Laurinda, ela é a nova para se corromper, né? Porraspa. Estamos de olho. Ô Laurinda, governo, você não ensinou bem se as crianças. Não está da disciplina. Manaquim para a vida, dá a bela nessas meninas. Ensina, mano. Por favor. Esse é o outro lugar, Silvano Capanguela, mano. Quem é esse? Não conheço, mano. Não conheço. Vocês vão ficar... Mais um paracadista, né? Paracadista foda. Puta merda, bicho. Caralho, mano. O que a fome não faz? Em outro lugar, Mateus Bambi, mano. Você vê se assim? Não conheço também, mano. Paracadista. Olha o paraquedas que está aí. E aí, minha conta do Carmo. Estou... Caramba, mano. Aí você pegou pesado, mano. Magoaste, meu. Então, a falar que a do Carmo é quem levou a tropa para vender. A do Carmo é que tem patada, mano. Quer dizer, porra do Carmo. Até algum tempo você andou a ligar para mim, a gente estava mantendo umas conversas fixas. Porra, mano. Porra. Quer dizer, as mulheres, afinal de contas, as mulheres têm poder. Eles conseguem fazer... Porra. Manipulou, padre. A do Carmo que está agindo nas eleições de 2005. Vossas mulheres fazem o seu trabalho de casa movimentar os vossos maridos. Porra. Mulher. Porra. Você estava falando que a do Carmo é quem levou toda a tropa para a Benguela. Porra do Carmo. Ela que diz sim ao Alberto Garcia. Ainda vai no poste da nossa mãe. Estou muito triste, meu. Eu estou triste. Ah, na moda daquele troco não sei o que, não sei o que. Eu vou falar, não. Faça mais textos como esse, mais publicações. Porra. Não, porra. Boa que vocês só apanham pata para essas pessoas. É foda. Vão tirar sarda para essas pessoas. Aqui na faixa de Gaza, não, mano. You ready? Ah, mas eu estou privado, você... Ué, é assim. Quem tentar, antes de 2027, tentar, mais uma vez, eu estou disposto a tudo, meu irmão. Não brinca. Nós estamos dispostos a tudo. Oi, mandaram. Oi, oi. Se vocês não sabem, fica a saber que mandaram tropas aqui para vir fazer a regüência. Esse é outro vídeo já. Esse é outro vídeo. Vamos falar a lista. Vamos falar a lista. Continua a lista. Maria Brás, mano. Quem é essa, Maria Brás? É minha amiga até no Facebook. Eita, porra. É vi... Desfazeram já. Vizim... Desfazeram já, porra. Desfazeram já, porra. Desfazeram já, porra. Desfazeram já, porra. É, tem que citar, né? Depois vem... Rufino Matheus. Não conheço. De Benguela, família. Rufino Mat... José Samalinda. José Sam... É de um dungo. Tá ouvindo, hein? Depois vem... Gabriel Soares, mano. Não conheço também. Aderi... Gabriel... Aderi de Tiuca. Todos vão se reconhecer, vocês. Ô. Caramba, avisto, meu avisto. Quem avisto? Avisto é suído rabo. Eu gosto muito do avisto, caramba. Avisto, mano. Me quebrasse com essa, mano. Avisto, não tá pra postar foto no Facebook. Posta mesmo que você tá gravando em conta, porra. Avisto, avisto. Puta que pariu, bicho. Cara, eu se fosse você, mano. Eu teria ódio. Sabe, ódio. Do MPLA. Quer dizer, todo o ódio do mundo contra o MPLA é pouco, mano. Do jeito que te fizeram no mataco, mano. Essa tua bunda... Depois você latou, mano. Essa tua bunda é do jeito que ficou, mano. E aí você vai lá sentar mesmo à mesa com os juízes que quase te mataram, Andréide. Você será mais uma... Quer dizer, você já é vítima. Você já é vítima porque não te... Hoje você é vítima. Quer dizer, porra, bicho. É foda. Palavras... Porra, velho. Quer dizer, te maltrataram psicologicamente. Te... Cadeias de Deus a defensor. O moço bicho tá devendo o rabo do aviso. Porra. Te bateram brutalmente. Hein? Não te deram emprego. Ou seja, eles não criaram condições pra você ter emprego. Pra você hoje mendigar. Cara, e acho que a fome falou mais alto, bro. Oh, meu, não tem que ter calma. Cara, por que que você não ligou pra mim, pro moço? Ué, eu tô passando a mesma dificuldade. Vamos fazer uma vaquinha. Vamos fazer, vaquinha. Vai te mandar um kumbu. Vamos fazer. Igual nós fizemos pra quando o mundo... Nós não somos ricos. Não temos que dar kumbu. Mas eu não consigo fazer. Mas, porra, uns 100 pão. Nós estamos indo na condição de mandar também uns 100 pão. Fazer uma... É suíte, mas é um kumbu, uma kumbu. Cara, dá um kumbu, ué. Porra. A visto. Porra, mormão. Decepção total, mano. Ué, você também é outro lugar que tô decepcionado com você, mano. Eu chegaria em Benguela, eu te conviderei na minha casa. Mas, hoje em dia, você não entra na minha casa. Você tá proibido, literalmente. Não pode virar o Dumbo, não tá, né? Todos vocês, todos vocês de Benguela que reuniram com o Norberto Garcia. Vocês estão, literalmente, proibidos de chegar do meu lado. Mas, tem uma coisa. Ah, o que era futuro no ativismo que já é a Florença, nesse caso. Foi a Floren... Ah, era futuro. Tem característica da Laurinda. Tem que... Tem que... Mas, agora vem com... Ah, não. Foi lá combater na instituição, na... Quer dizer, ataca a Unidas. Dizem que a Unidas não pode lutar na instituição. Mas, vocês estão indo na instituição, mano. Como que vocês dizem? A Unidas não vai resolver nada porque lá é grande pela... Ah, vocês foram lá porque vão resolver. Vocês vão resolver alguma coisa, vocês... Vocês são quem pra resolver? E, para quem não sabe, esse Munar... Esse Munar que organizou esse MAM. A Japraz. É a mesma coisa. É a cópia do A Japraz. É a mesma organização que organizou o Banquete da Porca-vergonha na Tuga. E é o mesmo evento que veio com aquilo aí. Criar essa futura... Tem toda a mesma característica, mano. O dono do Mambo é o Chilo Jacobi, governador... Administrador de Capuaco. Quer dizer, o Levi criou um link, mano. Filhas da... Não há auditório de graça. Ué. Eu tô a ver mesmo. Pessoal chinou trabalho, então, no Oteiro Continental. E outra. Essa vossa aí daí... Essa vossa aí daí... Tá? Nesse evento... É pra consolidar o Biden. Até tem umas barrigudas, eu tava a perder cabelo aqui na testa. Ué. Tem aquele aí. Tem aquele ativista... Tem aquele... Não, tem um ativista que repete boi roupa. Tô dizendo... O Alberto Garcia. A roupa é mesmo, mano. É gay. Não vou falar de nome. Ué. E o comum então, tá a receber. Tá a meter a lona. Vai no gelo, vai no gelo, mano. Não compramos a... Tá, ué. Vai no gelo. Nós vamos vender tomate e cebola. Tá, vai vender. Pra disfarçar. Vamos vender fuba. Pra disfarçar. Pra disfarçar. Pra disfarçar. Há umas barrigudas lá. É sério, meu. Tem umas barrigudas lá. Até, ué. Tá, dá desgosto já. Já. Tem umas barrigudas. Ainda tem a onçadinha de postar. Os demiglas também estão cá, mano. Quer dizer, ele é o link, mano. Aquelas barrigudas. Ó, vai sair o som. A lista não acabou, tá? A lista é grave, mano. Tem a Verônica Zacaria. Tem o Paulo Baio. Tem o Roberto Felipe. Tem o Eduardo Ungumbe. Tem o Maria... Maria Braz. Caralho, pô. Mano, é foda, mano. Angelina Vieira. Acácio Cutela. Rosa Graciano. Tereza Lumbuambua. Não. Só pra dizer que nem todos apareceram na foto. Na foto. Mas estavam lá. Depois da reunião... Porque... Um recado. Até a TV... Até os demalões também estavam lá. Não, aí era encontro... Era do país inteiro, mano. Mas demoralagem é outra fala. Vamos falar depois. Estamos sob engueira. Hoje é sob engueira. E se preparem... Para o nosso podcast. Os dissidentes. Vocês não vão gostar, mano. Vão rir. É basicamente isso. E mais alguma coisa. Não vão gostar. Eu tô só preocupado com... A pessoa que falava que era futuro, mano. A Florenci. O futuro, mano. Deceptor. A Greta Thunberg. A Greta Thunberg. A gente é uma Laurinda Gouveia, mano. Dá uma querer substituir a Laurinda Gouveia. Ela já. Ela já. Ela já. Ela é uma nova Laurinda Gouveia. Aqui pra vida nova. Ela já. Foi boa na instituição. Foi lutar na instituição. Mas a Laurinda. Você nunca. Nunca. Não. Ela foi lutar na instituição. A nova Laurinda. Ué. Mas também você a visto. Porra. Não. Ué. Já conversamos. Eu meti muita bunda de novo. Tu a visto. Ué. Depois você lá. Toma, mano. Tava. Toma. Tava tipo. Ficou cori. Porra. E foi nas eleições. Nos bateram. Eu me bateram. Cresci até asas. É surra, mano. As trombas cresci. Por que você não reuniu com o MPLA, mano? Pô. Essas coisas pra mim. Eu sou tipo um russo, mano. Ou tais aqui. Ou não tais. Não existe isso, não. Vamos dialogar. Você não instituição pra dialogar com o MPLA, senhora. Primeiro encontro nacional. Dos novos. Da nova sociedade civil. Que vem pela fe... Oi, vocês esqueceram que João Lourenço vos chamou de lumpenos, mano. Assim mesmo. Bandidos. De bandidos. Lumpenos. Bandidos. Mano. Você não vai aceitar, Marley. Você que tá há anos nessa merda, mano. Quando... 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 José Eduardo dos Santos nos chamou de frustrado que não tivemos sucesso na escola. Nós não fomos ao encontro dele. Jamais tivemos sucesso na escola. Nós somos frustrados. Já já não sabe. Você tá entendendo, né? Agora são mais títulos. Jamais tivemos encontro com o José Eduardo dos Santos. Quer dizer... A Unita Velha tá na instituição. Vocês falam lá. A Unita Velha perdeu. Aí vocês falam lá. Ganharam. 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 Não, não. Ganharam, porra. Ganharam. Com o mundo do nosso, caralho. E não tem dinheiro pra pagar o aluguel. Isso é que é mais grave, mano. E o foda, e o foda. Sabe o que é que é o foda? Ainda bem falar. É normal se me... Não, mas presta atenção, André. Eu não vou citar, não. O foda. Mas quem se mexer, espera. Mano. E o foda é que toda hora... Oi, 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 para o outro. E o foda é que toda hora... Toda hora estão a vos estampar no as capas do jornal. Mas ativistas fogem do... Do país. Não, fogem do... Porque não está a pagar o aluguel. Aluguel é você. Mas você não tem emprego. Você tem casa. Alex, você também. Você... Oi, oi, oi. Alex Abalala... Alex Abalala... Alex Abalala... Alex Abalala... Ah, viu aí? Alex... Alex Abalala... Lustan... Ana, ex-exista, para liga... Mano. Lustan... Cara, é a fome bicho, mas vou vos dar uma ideia, se vocês não sabem, 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 cara, quem andou comigo sabe a minha trajetória. Afasta um pouco pro amigo aí. Quem me conhece sabe a minha trajetória e é fácil vocês resolverem essa questão da fome que vocês estavam passando. Não tem emprego, tava a viscidada, a barreira pra você sair, aí tá batendo. Mano, Lúcio, vocês são do Côze, vocês são do Nambangongo. Vocês são do Nambangongo? Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá comprar, vão lá, 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 vão lá. O Lúcio tá sempre a se vender, mano. Todo lugar tá lá mano, mas não tá rico mano, tá sempre mano, porra, e vai me entender se vendeu isso. Pegar um dinheiro, não não não, pegar um kumbu, vão no luvo, comprar aqueles vestidos trajo africano, comprar um prata, vão vender, eu fazia isso na banda. Não não não, calma aí, calma aí, você fazia isso na banda, você não recebia dinheiro do MPLA não? Claro que não recebia, é por isso, é por isso que eu tô a vos falar, que vai fazer isso pra vocês não ficarem a depender do MPLA. Não sei lá, uma bancada de bolinho. Como dizem meus inscritos? Você não pode fazer política sem dinheiro mano. Ainda estamos a vos falar pra você, e a vergonha? A vergonha mano. Revolução da pobreza, tá por causa. Quer dizer, o próprio que vos dá o kumbu, que é o dinheiro de todos nós. Não, 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 só que ele tá distribuindo mal. Não, 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 não é esse meio. Não, não, não é esse meio. Cara, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Nós, cara, nós somos, vocês são mesmo muito, cara, tipo, eu não sei qual o tema de agora. Mas olha só, vocês estão a lutar porque o MPLA pega o kumbu e começou eles, né? Beleza, mas você agora estava fazendo a mesma coisa. Essas coisas que vocês estavam a vos dar, não é? Você acha que essas são as vias mais, as vias apropriadas? Vocês tem que fazer concurso público, levar documentos, entendeu? De ter uma casa, hein? Vocês não tem. Por essa via mano. Se o Rafael Marques disse que é a hora dele coisa brilhar. Vocês não tem, tem que fazer concurso público, tem que participar. Vocês tem Benguela, meus irmãos. Vocês tem Benguela, meus irmãos. Avisto, estou decepcionado contigo. Ô, tá vendo? O Jota, o Jota e o Jota e o Jota. Estão muito decepcionados com essa menina, a Florence Capita, né? Ué, eu estou mais decepcionado contigo, Avisto. Estão muito decepcionado contigo. Cara, Monengue. Ué, Avisto. Por amor de Deus. Últimas considerações, mano. Últimas considerações. Florencia. Era e foda. A nova Laurina. Afinal é para isso. Mas tá, eu não vou falar muito. Epa. Família, de qualquer forma, esse é o vídeo de hoje, tá? O Diego do Taxi, comprem creme, comprem mu mesmo. Cheirem bem. Porra, é pesado. Já, velho. Então, resumindo e concluindo nesse vídeo aqui. Eu quero vos dizer apenas, mano. Não façam isso. Não façam isso. Não é bom. Isso não engrandeça a nossa luta. Porque quando nós começamos, o interesse era lutar contra o MPLA. Porque é o MPLA que governa. É o MPLA que vem desde 1975 a colocar o país na miséria. Então, é isso, mano. Epa. Tamo junto, família. Jota privado na casa mais uma vez. Que deixei aqui os meus convidados. Bomba! Deixei aqui os meus convidados a falar, entre outros. Mas é isso. E vale ressaltar que eu quero deixar aqui um apelo a todos vocês. Brevemente, nosso podcast. Dissidentes, tá? Basicamente, no começo de novembro, entre outros, nós estaremos começando nosso podcast Dissidentes. E é quente, tá? Se preparam. Se preparam só. Tá? Isso. Se preparam, mano. Se preparam. Tamo juntos. Amor acima de tudo, mano. Não. Deus acima de todos. Ué. Ué. Mas foi muito longo, não acha? Não, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.